O atendente conventual do Seminário Franciscano de Frei Galvão, Frei Alexandre, explica que a visitação neste ambiente é guiada para que o Romeiro conheça a história de vida e espiritualidade de São Francisco de Assis. O fiel é que ele entra num primeiro corredor onde atualmente nós temos quadros dos jubileus, né? Lembrando que a Ordem vem se lembrando 800 anos, né? Em 2019, do Encontro de Francisco com o Sultão, em 2023, a Regra e o Presépio, em 2024, os Estigmas de São Francisco, em 2025, o Cântico das Criaturas, né? O Canto do Irmão Sol, louvado vocês, meu Senhor, pelo Irmão Sol, aquele canto bonito. Depois, em 2026, os 800 anos da morte do Seráfico Pai Francisco, né? Na parte central do salão principal foram colocadas em destaque três imagens. Falam sobre o Cristo do Presépio, o pão da partilha e a Eucaristia e o pão dos pobres e também a ressurreição, que é o abraço definitivo de Cristo em Francisco, somente através da ressurreição. Com a ressurreição, nós podemos dizer assim aquela frase que se diz muito, né? Vestir Cristo e vereis Francisco, desvestir Francisco e vereis Cristo. Um é igual ao outro. São Francisco de Assis nasceu na Itália, em 1182, na cidade de Assis. São Francisco foi único, singular, um ser para a sua época, né? Digamos assim, o filho do homem, um homem muito rico, né? O pai de Francisco era comerciante e como pai, todo bom pai, boa mãe, né? Sonha para Francisco uma vida de glórias. Aí o Francisco era dos trovadores de Assis, cantava as donzelas nas janelas, né? Com seus amigos e esse homem vai para a guerra. O pai compra o cavalo, a armadura, a espada e envia para a guerra. Aí Francisco perde a guerra, cai preso e lá na prisão ele encontra pequenos trechos em latim do Evangelho com aquela frase que diz assim, se quiser ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, renuncia a si mesmo. Para mim o mais difícil é isso, renunciar a si mesmo, as próprias vontades e me siga. Padroeiro dos animais e fundador da Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. A roupa que nós temos, o hábito franciscano, Francisco ao converter-se vai trabalhar no campo, vai trabalhar junto aos camponeses, né? Imagine você, o filho mais do homem, mais rico de Assis, grande comerciante, de repente larga tudo, começa a pedir pão nas portas. O pessoal falava, você é louco Francisco, vai lá com teu pai e com tua mãe, eles têm muito pão para te dar, mas depois que o povo de Deus lá de Assis viu que o projeto do Francisco era firme, esse propósito, aí começa a apoiar e abraça esse Francisco de Assis, que eu diria que não é só de Assis, é do mundo inteiro. Aí Francisco adota essa veste aqui, hoje na cor marrom adotada pela Ordem, que representa o humus, a terra, a humildade, o chão da nossa vida, a nossa história, né? Para você seguir a Jesus, você não consegue ser orgulhoso assim e seguir a Jesus. Você tem que ser humilde, se prostrar, se abraçar, para deixar que o Senhor possa trabalhar na sua vida.